Música Oi gente, tudo bem? Tô gravando com o celular hoje Esqueci a câmera Você vai apair o hot dog? Então deixa eu com ela Então não tem dinheiro Aqui o hot dog é 1,50 Olha Duda A Alice tá vendo as coisas de Natal Ela dá uma assim Tô gravando o celular Então talvez a imagem e o som fique um pouco diferente Música Ela quer ver aquele Esse, esse Você quer ver aquele amor? Olha esse também, que legal Esse aqui também Olha as bonecas da Frozen Gente, eu não sei qual preço disso Mas a Alice tá encantada Olha aqui Ela fica vendo Deixa eu sair do meio aqui Vem filha Gente, começamos a pegar as coisas A gente vai se empolgando, né? A gente esquece de gravar Peguei esse Esse beef chuck root Tá 5,98 A libra Pra fazer carne de panela Ou assada também Ovos orgânicos Esses queijinhos assim Que vêm individual Tô vendo Vem no Golda E esse outro A Varte Pra levar A gente teve um snack na rua pra ali Água com garçal na produção Água normal aqui E papel higiênico Foi o que a gente pegou Até agora Fui que tá com a Alice em algum lugar Porque ela já tava ficando Ó, ele estava ali Eu vou ver frango agora aqui Porque a gente não tem frango em casa Ela quer comer tudo Nunca vai no mercado com fome Ela quer ir embora com medo No negócio pra ver o que que tem pra comer mais Tem um bom de amostra aqui Pai só vai pegar mais Ó, o pessoal já tá vendendo Peru pro dia de ação de graças A média aqui Tá 40 dólares Um peru em tudo Grandão, né? Bem maior do que um frango assado Eu tô gravando Eu peguei Azinha de frango Tiquelinho E pra ver se ela tá gostando E pro Felipe também O Felipe também gosta Cico, corta Alice Alice Alice, pega Alice Gente, a gente tá na parte de coisas Tipo, de presente de Natal E olha só isso É da Godiva, né? Godiva E vem um chocolate quente Aí vem com pepper mint Que é pra você jogar E marshmallows E aí vem com essa caneca muito linda Em formato de árvore É R$19,98 Aí tem esse aqui, ó Sempre sendo concorrente, né? A Girardelli Felipe e Alice estão comendo uva Ó, vem os chocolatinhos E vem com uma luminária, assim Também R$19 Esse aqui é outro, ó Com Uma caneca Chocolatinho Biscoitinho E o negócio pra fazer chocolate quente Esse tá R$22,98 Ó Tem um negócio assim, ó De queijo R$22,98 Aí tem umas cestas maiores Esse daqui é pra criança, ó Tem algumas coisinhas R$24,98 Olha isso, que legal Vem bastante coisa Uma cesta de madeira, ó R$24,98 Esse daqui Olha que legal Vem queijo Vem azeitona Vem docinho Pretzel Nesse negócio aqui Esse é R$29,99 Ó, legal Porque você dá, tipo Pra família, sabe? Se você vai na casa De alguém Eu acho legal Esse daqui é R$34,00 Acho que vem uns docinhos E pipoca Mas a caixa é meio estranha Eu não entendi muito bem Esse aqui eu achei lindo Olha que lindo Tipo Tipo uma cesta De, né? Assim, bonita Aí vem coisinhas Pra comer Tipo Queijo Um negócio Enfolhado Lindite Chocolate Azeitona Eu adorei Esse daqui é R$39,00 Mas esse daqui É o mais lindo Gente Olha essa tábua Olha essa Não é uma tábua É tipo Uma bandeja Não é pesado não Parece mais pesado Vem salame Vem o queijo Vem umas coisas Diferentes, ó Pesto Mostarda Esse aqui é R$49,00 Também Olha essas caixas Gente É muito Natal Essas caixas É de biscoito amanteigado Mas é enorme Olha R$14,98 Até que o preço Não tá ruim Aí esse daqui É da Members Mark Vem Quatro caixas De biscoito amanteigado Por R$15,00 Esse aqui também, ó São cookies de chocolate Parece bem bom É da marca do Sands Esse é R$15,98 Olha as trufas Que vende lá no Brasil Esse aqui que vende o pacote com R$3,00 R$10,98, R$3,00 Até que sai um preço bom É que eles falam tipo pra dar de presente E tem panetone aqui também, gente Panetone, ó R$5,98 Só que é panetone Se fosse chocotone Eu levava Mais presente, ó Com pipoca Esse aqui Americano gosta muito de pipoca, né Ah, pipoca Que bonitinho Tem salgado E tem R$12,00 R$12,98 Esse aqui tá bem bonito Uma caixa Mas não é de papel Tá falando que acende e vem com Trufas de chocolate dentro R$15,98 Esse aqui é de pipoca Vem com cinco sabores de pipoca Esse aqui também Só muda a embalagem R$15,98 Esse aqui é hot sauce São vários molhos de pimenta Pra quem gosta de pimenta R$14,98 Se você tem uma licor de pimenta Você já sabe o que dá, né E esse aqui é o que? Ah, chocolate com licor Olha lá Pra aqueles que bebem também R$9,98 Aí tem um aqui Ah, é um kit pra fazer Bloody Mary, né Aquela bebida Com suco de tomate R$29,98 Mas tem mais algum Tem Último Também vem três latas Com Pretzel coberto com chocolate Pipoca de peppermint E cookies de snowball Não sei o que seria isso R$16,98 Fiquei interessada no pretzel Acho que é isso De lembrancinho de natal Agora eu tenho que achar o Felipe e a Alice Perdi eles, né Aqui tem roupa, gente Tem muita roupa, sabe E às vezes tem umas roupas com um preço muito bom Só que assim Precisa de tempo e paciência pra olhar É muito legal Quando você tá sozinho Sem beber Gente, chegamos em casa Eu vou tentar mostrar pra vocês as coisas Que a gente comprou lá Foram algumas coisas Mais carne E frutas, legumes e verduras Que é o que eu tenho comprado por lá, sabe Coisas de dispensa Eu quase não compro lá Nem produtos de limpeza Água com gás e água normal A gente compra bastante lá também A Alice tá chorando que ela tá no banho Ela tá cansada Ela quer dormir Só vou mostrar aqui pra vocês E vou lá fazer ela dormir Vamos lá Ó, primeiro o salmão Que é sempre R$9,98 Em quase todos os lugares Aí a gente pegou um Porque a gente fez um hoje Então Como é uma coisa que a Alice gosta bastante E tal E né Salmão é muito bom Aí a gente comprou outro já Essa peça aqui de Beef check roast Que é pra fazer Assada, cozida e tal Peção 5 Quanto tava? R$5,98 a libra Aqui tem quase 6 libras Deu R$35,00 e pouco Aí as asinhas de frango Peguei essa daqui R$3,79 a libra Mas esse pacote deu R$12,43 Frango é o mais barato, né E ovo Ovo orgânico Aí aqui tem salada A gente pegou esse kit aqui Esse outro aqui Já vem com molho Crouton Às vezes tem umas que vem queijo Essa daqui vem com semente de girassol Acho Semente de alguma coisa E é muito gostosa, gente Sério, é muito gostosa E a gente comprou mais uma Que a gente já fez Já comeu agora no jantar Que a gente chegou com fome No mercado Aí a gente fez no jantar E já comemos Então tinha mais uma salada aqui Esse pacotão de brócolis Ó Tô vendo assim Isso aqui custa R$3,00 e pouquinho R$3,20 R$3,00 e pouquinho lá E são muito bonitos Os brócolis Então sempre compro Essa couve de bruxelas Aqui que é orgânica Gente, eu fiz couve de bruxelas E eu aprendi que eu gosto De couve de bruxelas E fica muito bom Pode fazer assado Pode fazer refogado Na panela É muito bom Aí comprei também Comprei esses queijinhos Que eu nunca tinha comprado antes Mas que eles vêm assim Ó Então é legal pra eu Levar pra Alice Às vezes a gente vai sair Vai, né, precisa levar Algum snack Alguma coisa Aí tem queijinho aqui Pra levar pra ela Pegamos um pacote Desse de Chips, né Pra comer com Pode comer assim Com salsa Ou pode comer com cacamole Geralmente a gente come com cacamole Aí peguei também Essa Esse pacote Que vem duas baguetes Francesas A gente já comeu um pedaço Que eu comi com Com sopa Agora no jantar Sopa, salada E pão E tinha também Salmão do almoço Banana Da Organica Essa daqui Morangos Pepinos Alice gosta muito Esse pepino Vem embaladinho individual É o que eu acho Que dura mais na geladeira Então por isso Eu peguei esse E tem uns que são mini Mas eles não Acabam estragando mais rápido Eu acho Esse daqui eu acho Que dura mais Peguei bastante alho Porque tava 5 dólares E vem 2 libras Acho É bastante alho É, 2 libras Eu pensei Ah, eu sempre fico Cadê o alho? Cadê o alho? Então já comprei de uma vez Tomatinho cereja Uva Avocado Vem 5 Que tava 4 e pouco E as mexericas Que a gente sempre pega Que Alice ama Essas mexericas E... É isso Aí a gente comprou Um engradado de água Com 40 garrafinhas E aquele Pack de água com gás E foi isso que a gente comprou Gente Essas foram as nossas compras É... Não é muita coisa, né? Tipo... Não é muita coisa Mas acho que Deu 200 e poucos dólares Eu não sei onde tá A notinha Vou ver se eu acho Gente, eu vou ficar devendo A notinha pra vocês Que eu não achei O Felipe deve ser deixado Daí do carro Alguma coisa Mas como tem que correr lá Pra atender a Alice Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Da nossa Isao Sams Eu sei que vocês gostam de ver, né? A gente indo lá É... Não deu pra mostrar Muita coisa Mas essa... Agora acho que a gente já tá Né? Há algum tempo aqui Então a gente já pegou O costume do que comprar Em cada lugar Então tipo Tem coisa que eu gosto De comprar no Costco Tem coisa que eu gosto De comprar no Suns Club Tem coisa que eu gosto De comprar no Walmart Tem coisa que eu compro No Target E sempre tipo Vendo as promoções E onde é mais barato Onde eu posso usar Copom de desconto Onde posso usar Aquele aplicativo Que ganha cashback Que eu mostrei pra vocês No vídeo do Walmart Então São essas coisas Que eu tenho feito por aqui Ah, gosto de ir no Audi Também No Trader Joe's Tem muitos mercados Por aqui, né? Então Em cada um deles Eu compro uma coisa Específica Diferente Sabe? Então Eu gosto já De estar Me habituando De já saber Mais ou menos O que que eu vou Comprar em cada lugar Sabe? O que eu vou procurar Porque Agora eu já me sinto Mais em casa No começo tava bem perdida Enfim É isso Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito E a gente se vê no próximo Um beijão Tchau, tchau 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 Tchau